Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOFs e hoje estamos aqui para o Kimbo, um calabouço um pouco complicado de fazer doa, não porque seja difícil, mas porque exige alguns posicionamentos importantes, portanto aqui já fiz rush no Bitufo e também vou empurrar o discípulo do Kimbo para que não me chateie quando eu for desbufar o Kimbo. Portanto o Bitufo é o mais chato, se vocês quiserem matar os monstros no Glyph do Cracol devem enfraquecer os monstros antes, porque por vezes eles não morrem, portanto aqui o que eu vou fazer é já colocar o arvorador dentro do Glypho e creio que vou fazer ali puxar um pouco o Bitufo para ele estar um pouco perto de mim e acho que vou matá-lo É, acho que vou chegar a matar, exato, aí a Enig parecia o maior para bater, já matou sem ser nos Glyphos, portanto agora o objetivo é começar a desbufar o Kimbo, portanto nós vamos desbufar no elemento fogo e agilidade e para isso vocês têm que ficar numa célula impar ao discípulo, ou seja a uma casa, a três casas, a cinco casas do discípulo. Neste caso o panda está a cinco casas do discípulo e depois a próxima luta vai com o Iope e o Heliotrop vai ser ao contrário, vai ser uma célula par, só que neste caso estamos numa célula impar. Também colocamos de maneira a que não sejamos empurrados contra uma parede, porque o Kimbo empurra duas casas. Portanto agora o que fazemos é continuar a desbufar o Kimbo, é importante que o Kimbo esteja também numa célula impar para ser desbufado, portanto ele já está numa célula branca agora. depois a partir daqui é fácil saber onde é que você tem que pisar, porque se o discípulo anda uma casa e portanto se vocês já estavam numa célula preta e ele andou uma casa, vocês tem que andar uma casa também, portanto ou seja vão ter que terminar numa célula branca. Aqui bati um pouco, fui ficar numa casa branca. Com a Annie também vou ficar, vou fazer ali uma macha raia. Não fiquem demasiado perto do discípulo, porque o discípulo consegue empurrar se você estiver por lado a ele. Portanto aqui acho que vou continuar com o desbuf. Nós temos sete turnos para matar o Kimbo, incluindo o sétimo turno. Portanto aqui acho que vou mesmo me bater com tudo e vou dar um Pandanku na Annie. Exatamente. Ainda tínhamos mais um turno para matar, mas vamos matar agora. Portanto bastante dano e ali uma macha raia, uma... Já não sei o nome da... O porpão. O porpão a bater muito. Portanto agora temos um duo com Yop e Heliotrop. É mais complicadinho. Portanto o que eu faço aqui é já empurrar um pouco o discípulo para não me chatear. Vou colocar uma aracne para que o cracol troque com essa aracne. Repare que no do anterior eu também coloquei o coelho para que não batesse para que o cracol trocasse com ele. Ele tem um cooldown de 3. Portanto convém você ter atenção a isso. No turno 4 você tem que invocar outra vez. Se não quer que morrer. Depois o cracol troca com um dos personagens. O que eu faço aqui é já bater no bitufo. Vou carregar a cólera já. E vou avançar um pouco. Daqui o quimo que me chateia um pouco. Eu podia colocar o arvorador dentro dos glives. Mas o que eu vou fazer é já ficar bem posicionado. Portanto eu agora estou numa célula par ao discípulo. E vamos desbufar nos elementos terra e chance. Para aproveitar a cólera da Yop. Daqui o que eu vou fazer é fazer um salto. Vou empurrar com uma intimidação e fazer um sopro para matar. E vou ficar numa célula par. Portanto neste caso já não sei a quantas células estou. Mas estou numa célula par. Neste caso o arvorador já estava sem vida. Portanto ele vai morrer. Daqui o quimo tem que estar numa célula branca. E ele já está. Portanto ótimo. Vamos começar por bater no cracol. Portanto já carreguei poder. Acho que não vamos matar o cracol. Vou deixar para o fim. Vou fazer uma intimidação e fazer um putz no quimo. Para matá-lo no próximo turno. Vou invocar aracno. Muito importante invocar aracno. Não se esqueça de aracno. Porque o cracol no turno 4 troca com aracno. Portanto agora não apareceram os glives. Mas não sei porque. Acho que o quimo não estava. Não sei. Não tenho a certeza. Portanto já posicionei bem os portais. E a Yop vai conseguir finalizar o quimo. Numa só cóldron. Portanto é isso pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. O cracol que está sem resistência. Porque terminou numa má casa. Até isso. Até ao próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.